Música Gilberto da Portuguesa passa pelo goleiro Cássio e com tranquilidade manda pra rede Em cobrança de falta Ayrton do Vitória manda no alto e o goleiro do Atlético Paranaense só fica olhando Marcos Rocha do Atlético Mineiro domina no peito e também manda no ângulo fazendo um lindo gol na vitória sobre o Santos Música